Em Brasília, o Congresso Nacional volta aos trabalhos essa semana. Deputados e senadores vão encontrar temas polêmicos nesse segundo semestre legislativo. O recesso terminou nesta segunda-feira, mas como tradicionalmente acontece, as sessões só começam a partir da terça. Quando chegarem à Brasília, os parlamentares vão ter grandes desafios pela frente. Pauta polêmica é o que não falta. Deputados e senadores voltam ao trabalho dias depois da nomeação do senador Ciro Nogueira para o Ministério da Casa Civil. A expectativa com isso é que as propostas do governo tenham a tramitação facilitada pela chegada de um expoente do Centrão ao comando da principal pasta da esplanada dos ministérios. Na área da economia estão pendentes as reformas tributária e administrativa, além da privatização dos Correios. Vamos votar o projeto do imposto de renda com adequações, a nova legislação eleitoral, a regularização fundiária e vamos votar também um Bolsa Família Robusto para atender os necessitados do nosso país. E a lista de assuntos segue passando pela reforma política que pode mudar as regras eleitorais, o fundo eleitoral milionário que deve ser vetado pelo presidente da República e a PEC do voto impresso auditável, que vai ser votada já na próxima quinta-feira. Também é importante para garantir que a eleição tenha mais um valor de conferência que a gente gostaria que tivesse.